O curso de turismo da USP é oferecido pela Escola de Comunicações e Artes, também conhecida como ECA. E no meu curso, que faz parte da área de comunicação, a gente aprende principalmente sobre gestão de turismo. Nas áreas como hotelaria, meios de transporte, nas quais a gente já está acostumada a ver que faz parte do turismo até áreas que a gente nem imagina. Então a possibilidade de aprender várias coisas ao mesmo tempo e de trocar diversos tipos de experiências ao mesmo tempo é uma coisa que me deixa muito encantada dentro do curso. Só nesses três semestres que eu já cursei, eu tive contato com muitas áreas relacionadas ao curso. Na verdade, a gente costuma dizer que turismo é uma grande intersecção entre muitas áreas do conhecimento, porque é um dos referenciais teóricos que a gente estuda. Também temos aulas sobre ética, patrimônio, meio ambiente, macro e microeconomia, saúde internacional, hospitalidade, enfim. E muitas discussões também a respeito da postura e da responsabilidade que tem um profissional do ponto de vista ético e também ambiental e social. Eu destacaria dois aspectos bastante importantes no nosso curso atualmente. Um deles é a atenção que nós damos ao planejamento da atividade turística. Então durante o curso nós refletimos bastante sobre o que significa desenvolver turismo em diferentes realidades. E uma ação muito especial, que eu acho que é muito enriquecedora para o currículo do aluno e para a experiência dele mesmo ao longo do curso, que é a possibilidade dele participar do desenvolvimento de um plano turístico, não é? Para um município que queira trabalhar com essa atividade. Então, durante a elaboração desse plano, o aluno interage com gestores públicos, com empresários e também com diferentes representantes, não é? Da comunidade com as quais nós nos conveniamos para desenvolver esse plano. É uma experiência realmente muito bacana. Além dessa área, o ramo de negócios também tem espaço especial no nosso curso. Um dos fatores importantes e que eu acredito que seja o diferencial do curso é que ele está no mesmo departamento de publicidade e relações públicas. Então, existem disciplinas, professores comuns, existem alguns projetos de pesquisa que a gente procura integrar os alunos dos três cursos e, consequentemente, a interação com esses outros cursos e a possibilidade de fazer disciplinas optativas na ECA comum todo que favorece esse olhar mais humanístico do turismo. É um curso também muito bem equilibrado entre teoria e prática, já que todo semestre ocorre um trabalho de campo, onde a gente pode, de fato, pôr em prática tudo o que foi aprendido ao longo do semestre. E também a ECA oferece muitos projetos de extensão e iniciação científica orientados pelos professores, que também dão essa oportunidade de aplicar tudo o que a gente tem aprendido ao longo do curso. Os trabalhos de campo são sempre muito enriquecedores e desafiadores, onde a gente trabalha bastante, mas a gente se diverte bastante. Então, a gente acaba conhecendo pessoas, lugares e experienciando na prática o que é trabalhar com a gestão de turismo dos destinos. Uma grande vantagem também que eu vejo é a questão do curso ser noturno. Ao ser noturno, por ser noturno, a gente acaba tendo tempo para ou se dedicar mais aos estudos antes das aulas, ou também aproveitar esse tempo para fazer estágio ou trabalho na área. Eu acredito que só foi possível abrir minha empresa logo depois de formado, porque eu já tive experiência profissional na área antes. Como vocês podem imaginar, a área de turismo está sofrendo grandes mudanças agora, por conta da pandemia, mas eu acredito que o Wanderlust, essa vontade de viajar é algo intrínseca ao ser humano. Isso não vai mudar, mas é um momento, de fato, muito desafiador para a gente. E é bom contar com novas pessoas para pensar o turismo de forma geral. A minha experiência no curso tem sido a melhor possível, porque eu consigo trocar experiências com pessoas diferentes, aprender não só com os professores, mas também com os meus colegas. E isso acaba sendo muito legal, porque muda também a nossa forma de ver o mundo e de pensar. E isso é muito importante. Uma coisa que eu mais gosto é a conexão, é a troca com pessoas diferentes, desde dentro da universidade, entre nós alunos de turismo, com alunos de outros cursos, que o curso oferece isso também, essa troca, a troca com os professores, que nos ensinam muito, e as festas, onde a gente também conhece pessoas diferentes, de mundos diferentes, e está todo mundo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho